Muitas pessoas dizem que regular a publicidade pode significar destruir a ideia de mercados ou de publicidade. Isso é uma ideia muito falsa. Regular a publicidade, como qualquer área, é altamente positivo, sobretudo quando isso é feito de forma democrática, com a participação da sociedade, e não como um ato impositivo do Estado. Agora, quando nós falamos em crianças e adolescentes, nós devemos ter uma atitude que redobre a nossa responsabilidade. Redirecionar a publicidade para os adultos pode ser extremamente importante para cada nova geração, porque o significado disso é estruturarmos novos padrões de consumo que estejam atentos a uma vida mais harmônica. Então, a Alana, quando propõe e debate sobre esses temas, está chamando o Congresso Nacional a posicionar-se à Frente Parlamentar de Direitos da Criança e Adolescente, que apoie este projeto de lei e que este tema seja decidido no âmbito da Câmara e do Senado Federal.